Fala galera, olha a gente aqui de novo, trazendo pra vocês mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como não comprar Coca-Cola e ter as figurinhas da Coca-Cola no seu álbum. Isso daí é fácil demais, lembra que ontem eu postei um vídeo aqui mostrando as figurinhas que vem aqui dentro do rótulo da Coca-Cola, onde você precisa desembolsar o valor da Coca-Cola zero para poder ter a figurinha. E no caso são oito figurinhas para completar a página da Coca-Cola que vem no álbum da Panini. Lembrando pessoal que você vai gastar em média, em torno, com sorte de não vir nenhuma repetida nas Coca-Colas, cerca de 40, 50, 60 reais dependendo da Coca-Cola o valor que é na sua região. Então, comprei um litro e meio ontem, anteontem, por 5 reais, comprei duas Coca-Colas, mas se eu tivesse comprado oito Coca-Colas e todas viessem com figurinhas diferentes, eu iria ter gasto 40 reais. Agora é o seguinte, tem um método que você pode comprar as figurinhas sem ter que comprar a Coca-Cola, sabe como? Então, é o seguinte pessoal, vamos agora iniciar esse vídeo e vou trazer toda essa informação para você. Antes de mais nada, enquanto vai rodar aí a vinheta, não esqueça, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e aproveite, deixe o like e seu comentário do que você vai achar desse conteúdo. Vamos lá? Vamos lá? Então pessoal, para você conseguir adquirir um vídeo, adquirir as figurinhas sem precisar comprar a Coca-Cola, eu no meu caso não gosto de Coca-Cola, comprei só para poder fazer um vídeo para vocês, mas eu já adquiri as minhas figurinhas comprando e pagando apenas 80 centavos por figurinha, sabe como? Você vai acessar, vai aparecer aí no vídeo para vocês, olha, você vai acessar aí o site da Panini e você vai navegar pelo site da Panini, mas você não vai encontrar facilmente a figurinha da Coca-Cola para comprar, mas tem um método aqui onde você vai lá naquela lupa e digita Coca-Cola. Quando você digita Coca-Cola aí na lupa, você vai logo ver que vai aparecer o primeiro anúncio ou a primeira mercadoria, o primeiro produto que é figurinhas da Coca-Cola, né? Está aí mostrando para vocês? Eu não estou acompanhando aqui, olhando no site, eu estou falando do que vem na minha mente. Quando você clicar aí nas figurinhas da Coca-Cola, você vai ver que custa 80 centavos cada figurinha e se você rolar um pouquinho a barra para baixo, você vai notar que tem lá embaixo, selecione as suas figurinhas, C1, C2, C3, você vai selecionar todas elas, tá? No total são 8, e 8 figurinhas vezes 80 centavos vai custar 6 reais e 40 centavos. Aqui para a minha região, o frete deu 11 reais, ou seja, custaram para mim, entre 11 e 12 reais, enfim, custaram para mim cerca de 17, menos de 20 reais, tá? Custou menos de 20 reais, vocês estão vendo aí na tela quanto custou, custou menos de 20 reais para que eu possa ter as 8 figurinhas entregues na minha casa sem eu precisar comprar Coca-Cola. Demora um pouco? Demora, porque a demanda da Panini está muito grande de pessoas comprando. Mas, tenho outra informação para você. Você sabia que você pode comprar mais de um conjunto? Pelo menos até a data de hoje, você ainda pode fazer 3 compras. No mesmo pedido, você não consegue colocar todas, mais do que um conjunto, mas se você fizer outro pedido, e pagar um outro frete, você consegue comprar até 3 conjuntos. Ou seja, se você fizer 3 pedidos, no mesmo CPF, você consegue levar para casa 3 conjuntos de figurinhas, por cada um ali em torno de 20 reais. Não vale a pena a gente comprar Coca-Cola, a não ser, claro, que na sua casa, a sua família consuma o produto, né? Se vocês gostam de Coca-Cola, é show de bola. Vai ter o produto que vocês gostam na mesa, e ainda vai vir as suas figurinhas. Mas, se você não gosta de Coca-Cola e quer ter muitos figurinhas, a ideia é essa. Entra no site da Panini e compra lá. Uma hora vai chegar. As minhas estão viajando ainda. Não chegaram, mas já saíram e já me mandaram o código de rastreamento. Vale lembrar também que você pode comprar 3 conjuntos, fazer 3 pedidos. E essas figurinhas no Mercado Livre, as 8 figurinhas no Mercado Livre, em sites de venda na internet, o pessoal está pedindo mais de 100 reais. São 8 figurinhas por mais de 100 reais e tem muita gente comprando. Então, de repente, você pode pegar aí e fazer 3 pedidos. Um vai para o seu álbum e outros dois você pode vender aí por 50 reais, digamos. Você já vai dobrar aí o valor investido. Beleza, pessoal? Olha, o vídeo é curtinho. A gente foi direto ao assunto. Eu só espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem com seus amigos aí da escola, a garotada da escola, a família, o pessoal todo que está querendo completar o álbum, que não sabe onde conseguir as figurinhas. A danada da Coca-Cola a gente gravou ontem. Vai aparecer aí no final do vídeo para você poder assistir caso você não assistiu. E não esqueça de deixar o seu comentário se você gostou do vídeo. Ah, antes de mais nada, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Beleza? Valeu, então? Fui! Um abraço! Espero que você consiga completar o seu álbum. Comenta aí se você completou. Tchau! 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 Tchau!